Oi gente, tudo bem? A gente vai me dizer mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Roger e a gente vai reagir a nova trupe simulacro perfeito, música do Kenjaku, do Jutsu Kaisen, é... A nova trupe não tem música do Kenjaku? Não, acho que é do Suguru Gueto e... é, não tem do Kenjaku, né? Tô maluco? Só que a bola dessa que a gente vai reagir hoje, caça de novo pra quem não assiste no canal, se inscreva aí, deixa o like também que me ajuda bastante, tá bom? Se inscreve no meu canal secundário, tem na descrição o link, lá tem vários outros vídeos de coisas que eu reajo nas minhas lives, tá bom? Tem muitas lives também na descrição, tô gravando esse vídeo em live, caso você queira aparecer. Você vai ser muito bem-vindo e você pode assistir os vídeos também quando eu gravo, ao vivo, antes de vir aqui pro YouTube, tá bom? Tem todo o link de tudo aí embaixo e vamos assistir o vídeo. Fala galera do Nova, pra quem não sabe estaremos no show dos 7 minutos no... Só eu que não vou estar num show de 7 minutos, 7 minutos não, não me deu credencial, não pude comprar ingresso que acaba muito rápido. Só eu que não vou estar nesse show, eu e o Rodrigozinho, pelo jeito que ele falou que também não vai. Então assim, é, mas acho que ele vai fazer algum show, alguma coisa. É isso aí, né? Acontece. Aqui vai uma fotinha nossa pra vocês saberem exatamente como a gente é. Esperamos vocês lá, hein? Sigam os rapazes nas redes sociais deles, sigam eles no Instagram, nos lugares, pô. Vocês vão ver, saberem como é que é a cara deles, pô. Temos que ganhar Nova Troop, e aí tem o Rafão Nova e o Small Troop, né? Que é o Nova e Troop, né? Então, Rafão e Small. Pegam os caras, pô. Esperamos vocês lá, hein? Esse vídeo pode contar cenas não recomendadas a pessoas fotossensíveis. Se sentir a essência de um ser triunfal O corpo é só uma porta Planos tem que ser de um jeito orquestral Não é só o fim que importa Custir o que consta Sua honra, seu esforço Seja vários em um lugar Não dependa do seu corpo O tempo não para mesmo quando tenta Rebobina tudo Mesmo estando morto Um corpo ainda contém Tanto conteúdo O inteiro é desperdício De um potencial alcançado Alguém pode usar isso E continuar seu legado Fala sua mente Digo literalmente Quero ver esse mundo No hoje Então, abra sua mente Digo literalmente Eu quei em jaco assim Caraca, letra bonita Clipe bonito pra caramba também Já fazendo aqui Já o Pô Esse teclado aqui Essas teclas aqui Que tão aqui Pô, absurdo, cara Mas você deve ser eterno E por fim O objetivo Visa tanto quanto a pureza Evoluir a um adjetivo Denominado com tal clareza Se a mente Se a mente viveu O corpo que bateu Foi porque bruxa A cara é bruxa Se a mente viveu Se a mente viveu Se a mente viveu O corpo que bateu O corpo que bateu Foi porque bruxa A cara é bruxa Se a mente viveu 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 Esse tecladinho Meio também É um pouco Lembra um pouco De Halloween É bem temeroso Bem assim Dramático Que dá medo Na verdade Pode se sentir um pouco De terror Teclado meio De terror Toda essa música Que tá me lembrando Um pouco a música Do Sogurugueto Parece muito Na música do Sogurugueto Eu lembro que eu falei isso Acho que foi a primeira Que eu rejei Da nova tropa Aqui no canal Me lembrou muito Eu acho que foi a primeira Me lembrou muito Ken West Eu não ouço mais Ken West hoje em dia Porque ele é um Ser humano bosta Mas assim Eu ouvia bastante Eu gostava muito Inclusive É uma pena né Acontece E aquela música Do Sogurugueto Lembrou muito Aquele 808 Que ele usa Aquele aparelho Nas músicas E parecia isso lá Bastante E essa música Que me remeteu Não a isso lá Do Ken West Mas me remeteu A música do Sogurugueto Que me remeteu Ao Ken West Assim Mas todo esse beat Esses Estetizadores Esses efeitos Todos na música Esses Cara Amor de Deus E o clipe também né É hino junto com a música Absurda a edição Assim Sempre Visual Junto com a música Direção visual E edição linda Para artístico E fazer pinturas Um beijinho Uma marca E veja nas pessoas O protelador A arte Dessa guerra É uma pitada De manipulação A arte De uma guerra E as fábias Quando Acenderam a mão Sabe Que o que você fez Inflanciará No que os outros farão É um indicativo De que você Quem Toma decisão Suas palavras Valem mais que O seu punho Cerrado A certeza Te daria Que o sucesso Está ao seu lado Escolhe a sua mente A gábia que alguém é Quero trazer você Pro hoje Novamente Em mil anos De vivência Experiência É a chave Cada vez mais Caminhando Pra talvez Uma última fase Óbvio seja um etéreo Sinular Cruz o próprio inferno Aliados Um temporário Mas você Deve ser eterno E por fim O objetivo Visa tanto Quanto a pureza Evoluir Com adjetivo Denominado Crescendo Crescendo É engraçado Eu já falei muito Sobre esse crescer Com o silêncio Você cresce E o ápice Desse crescimento É o silêncio Que faz a virada Da música Né É muito inteligente Os caras são muito inteligentes Crescendo Crescendo Tão com a clareza Se a mente Você viveu O corpo que batiu Foi porque Não usa A carapuça Você vê Se a carapuça Vestiu Se a carapuça Você me entende De vivência Se a mente É viveu O corpo que batiu Foi porque Foi porque Foi porque A carapuça Se a carapuça Se a carapuça Se a carapuça Viu A carapuça A carapuça Se a carapuça Se a carapuça Se a carapuça E como eu falei Ali no meio dela Ela me deu Essa lembrança Da outra música Que foi a do Gueto Que foi o que me levou Até esses Lembra aqueles 808 lá Que muita gente usa De modo geral Mas como eu havia falado Também na outra música Me lembrava O Kanye West Acho que é isso aí Quando você para pensar Tirando a parte Antissemita E tudo que o Kanye West É hoje em dia Infelizmente Nova Troop E o Small Está aqui no chat Vou falar isso aqui Mas tudo bem Nova Troop É tipo o Kanye West Da galera da música geek É um cara que está Sempre inovando Entendeu E aí vocês tomem isso Pelo melhor lado possível Da parada Porque eu quero que o Kanye West Fale pra puta que pariu Eu não ouço mais ele hoje em dia Não ouvi o CD novo Não tenho interesse nenhum Em ouvir na verdade Por ele ser quem ele é Tem gente que tem esse negócio Ah não Eu separo a música do artista Eu não consigo E é isso pra mim Então eu estou aqui falando nisso Mas aí Pra isso aqui Como falando de música De modo geral Né A Nova Troop Pra mim é sempre Inovadora muito Nesse quesito Né Nesses sintetizadores Nesses beats Né E até No encaixe disso Com a letra da música Como eles escrevem É diferente É um pouco diferente sim Do resto da galera Pra mim É O clipe estava Absurdo A edição do clipe Estava absurda Como eu falei Muito bem guiada Ali junto com a música A identidade visual De modo geral Toda caminhando Junto com a música Tudo se modificando E mexendo Junto com os beats Junto com Os efeitos Todos da música Tem gente que bota Às vezes a música Passando Um clipe muito bonito Mas não faz isso Não faz essa Conexão audiovisual Geral Tem um clipe lindo Maravilhoso Passando Mas a música Até parece ser a letra E tudo mais Mas a música O clipe O clipe não está O clipe não está Se desenhando Junto com a música Não é o mesmo desenho São duas coisas Muito bonitas Desenhadas Separadas A nova troupe Tem isso Dessa direção visual Muito absurda De conseguir Fazer um desenho Junto da música Junto com o clipe A voz do Rafa É uma parada Tipo assim Eu não vou nem Não tenho o que discutir É muito absurdo Aqui Cantando na voz dele Aqui mais normal Mais naqueles agudos Aqueles falsetes Lindos e maravilhosos E acho que Acho que o Kenjaco Nem merece essa música De tão boa que ela é Entendeu Eu acho que o Kenjaco Não é um personagem Tão bom assim Para ele merecer Uma música tão boa Sendo bem sincero Mas é isso Absurdo É Absurdo É isso Tá bom Caso você seja novo Por aqui Não seja inscrito no canal Se inscreva aí Tá bom Deixe seu like também Que me ajuda bastante Como eu falei lá Inscreve no meu canal secundário Que é para onde vão os vídeos Que não são de música Que tá bom Tá aí na descrição O link Caso você queira dar um link Lá é por Pix A partir de 10 reais Para o Região Música Tá bom Demora pelo menos Uma semaninha Para a música sair Tenha isso em mente Que é pelo menos Uma semana Às vezes sai antes Mas pelo menos Uma semana Ela pode Provavelmente vai sair Até 7 dias Ou depois Tá bom Caso queira virar membro Aqui do canal Também tem um botãozinho Aqui embaixo Vira membro A partir de 5 reais Você pode virar membro Do canal E você tem acesso Antecipado aos vídeos Aqui do canal Às vezes eu libero aí 3, 4 dias de vídeo direto Você vai lá no canal Você vai na página principal Você vai lá embaixo Tem tipo Vídeos para membro Tem lá tipo 5, 6, 7, 8 vídeos Liberados já para 2, 3 dias E só vai Você vai poder ver Quando for liberado Para todo mundo Caso você queira ver antes Caso queira virar membro E já me ajuda também A partir de 5 reais Me ajuda muito Não é 5 reais por semana Não é 5 reais por dia Tá bom 5 reais por mês Ajuda bastante E você tem acesso Antecipado aos vídeos Tá bom Tem outros valores lá Caso você tenha interesse Em algum outro Dá uma olhadinha aí embaixo Dá uma lidazinha E aparece nas lives Eu tenho gravado todos esses vídeos Em live Tem um linkzinho das lives Aqui embaixo Aparece por lá Dá um donate ao vivo Conversa comigo ao vivo Você vai ser muito bem-vindo Larga um Prime lá para mim Caso você tenha Também vai me ajudar bastante Caso queira Qualquer rede social Minha também tem Todos os links aí embaixo Para ficar por dia Em tudo que eu faço As coisas que estão postando Quando dá algum problema também Principalmente no Instagram Tá bom É isso gente Obrigado Até o próximo vídeo Valeu